Muay Thai para o MMA, vale a pena você que vai competir no MMA, você que é um atleta de MMA treinar o Muay Thai? A resposta é um pouco mais complexa do que parece, fica comigo que nesse vídeo eu vou falar exatamente sobre isso. Salve de cara, aqui o Muay, eu sou o treinador Will Vieira, seja muito bem-vindo ao canal. Se você não é um inscrito aqui na Fightness, já aproveita agora, logo no início do vídeo, já clica aqui embaixo no botão inscrever-se. Mais de 90% de quem assiste os vídeos não é um inscrito aqui do canal, não te custa nada, é um segundo do seu tempo e isso é o que me motiva a estar trazendo sempre mais e mais conteúdo. Nosso objetivo é que essa comunidade do Muay Thai, que essa comunidade de pessoas que gostam de atividade física alcance ainda mais pessoas, para que eu consiga levar informação de verdade, sem enrolação, sem balela, para o maior número de gente possível, que eu consiga incentivar o maior número de pessoas possível a mudar o estilo de vida. Então clica aqui embaixo em inscrever-se, que tem muito conteúdo bacana aqui no canal para você. O assunto desse vídeo é mais voltado para quem treina Muay Thai visando competir no MMA. Então se você é um atleta de Muay Thai, se você é um atleta que está pensando em migrar para o MMA, assista esse vídeo que eu garanto que vai te ajudar bastante e vai abrir bem a sua mente. O Muay Thai, assim como qualquer esporte, como qualquer modalidade esportiva, ele tem as suas regras. E são essas regras que geram o jogo, que fazem com que o jogo aconteça. E essas regras são fundamentais para que aconteça a luta, como ela tem que acontecer. Se não existissem as regras, não teria luta como a gente vê um espetáculo, um show, uma coisa bonita de assistir. Quando você vai ver um evento amador de Muay Thai, um evento amador de qualquer modalidade esportiva, você vê com que os alunos, os atletas que ali estão praticando, que ali estão competindo, eles não têm tanta técnica, eles não entendem tão bem as regras no jogo. E isso faz com que aquela luta fique uma luta feia. Aquela luta de mata-cobra, aquela luta de soco para tudo quanto é lado, chute para tudo quanto é lado, a pessoa não sabe nem o que está fazendo, só está jogando golpe. Isso se torna uma luta feia. E o Muay Thai tem suas regras, tanto para proteger a integridade física do atleta, quanto as regras fazem a parte de pontuação, quanto as regras fazem que o atleta, caso não tenha um nocaute, caso não haja um nocaute de alguma das partes, que haja um vencedor no final da luta. Para isso que tem que existir as regras do esporte. E sempre o Muay Thai é uma luta mais travada, com uma guarda mais alta, na altura da sobrancelha, do supercílio, uma guarda bem alta, bem fechada, aonde a gente não fica tão fechado na frente, é uma guarda mais com os cotovelos levemente abertos, para que a gente consiga fazer bloqueio de chutes com a canela. Então, essas regras que fazem com que o Muay Thai seja como ele é. Você fica mais em pé, você não fica tão arqueado, você fica mais posturado. Então, ele é diferente de outras modalidades esportivas. E eu já adianto para vocês, logo aqui no início do vídeo, que o Muay Thai base, como ele é, não funciona bem para o MMA. O Muay Thai, para funcionar para o MMA, ele tem que ser um Muay Thai adaptado. O Muay Thai, como ele é, ele não vai funcionar bem para o MMA, devido a sua postura muito ereta, a sua guarda mais aberta e muito alta, que dá muita chance de queda. Então, só aí você já consegue ver como o Muay Thai básico, como ele é, não funciona bem para o MMA. Porque as regras do MMA quebram muito o jogo do Muay Thai, como ele é tradicionalmente, como as regras do Muay Thai fazem que ele seja tradicionalmente. Então, isso você já tem que levar em mente. Você não vai ver um atleta de Muay Thai tradicional, com a postura, por exemplo, de um Buakau, com a postura de um Sanchai. O Sanchai é ainda um pouco mais solto, né? Mas com uma postura um pouco mais travada dentro do MMA. Sempre o Muay Thai que você vê dentro do MMA é um Muay Thai adaptado. É um Muay Thai onde a guarda já fica mais baixa, né? É diferente, gente. Não é que um seja superior ou melhor que o outro. Só porque as regras desse jogo, as regras da luta, fazem com que um seja diferente do outro. O Muay Thai para o MMA tem que ser adaptado para o MMA. Se eu lutar o Muay Thai tradicional, posso vencer uma luta dentro do MMA? Posso vencer, mas também tenho chances de perder. Por quê? Porque a guarda muda muito, a postura muda muito, a base muda muito. Tudo muda muito quando você vai lutar Muay Thai dentro do MMA. Então, se você achava, não, eu vou treinar Muay Thai e o Muay Thai eu consigo jogar ele para dentro do MMA facilmente, não é bem assim. Você tem que treinar esse Muay Thai adaptado para o MMA. Geralmente, em escolas de MMA, escolas que ensinam artes marciais mistas, já trabalham com esse Muay Thai mais adaptado. O que os professores de Muay Thai tradicional acham e abominam? Ah, não, o Muay Thai tem que ser o Muay Thai e pronto. Sim, realmente, o Muay Thai é o Muay Thai e pronto. Só porque se eu viso fazer o Muay Thai para o MMA, eu tenho que ter a noção de que o Muay Thai do MMA tem que ser adaptado para o MMA. Não são as mesmas regras e isso é que faz com que o jogo seja diferente. A mesma coisa, você pegar um atleta de MMA, acostumado a ficar com a guarda embaixo, acostumado com as regras do MMA e tocar no ringue com um atleta de Muay Thai para lutar Muay Thai. As regras são diferentes e as regras fazem com que aconteça a luta. Se essas regras do MMA não passam para o Muay Thai, uma luta de Muay Thai tradicional, as regras de Muay Thai tradicional também não passam para o MMA. Deu para entender? Então, quando a gente vai lutar em outra categoria, em outro tipo de esporte, a gente tem que entender as regras daquele esporte. Se eu lutar com a guarda do MMA, com a guarda do Muay Thai e do MMA dentro de uma competição de Muay Thai, eu vou ter uma desvantagem absurda. Por quê? Porque as regras do Muay Thai dizem que você tem que ser mais posturado, mais firme, guarda alta. Isso vai me dar muita brecha para tomar chute na cabeça, chute na coxa. Então, isso vai me dar muita brecha utilizar a guarda do MMA dentro do Muay Thai. Então, não é tão simples quanto parece. Às vezes, você pensando, você pensou assim, é claro que o Muay Thai para o MMA é uma maravilha. É a mesma coisa do Jiu-Jitsu. O Jiu-Jitsu que vai para dentro do MMA é um Jiu-Jitsu adaptado. Não é o Jiu-Jitsu raiz. O Jiu-Jitsu de verdade é um Jiu-Jitsu adaptado para o MMA. Assim como qualquer outra modalidade esportiva. Ela é adaptada para o MMA. É diferente, porque as regras do MMA são diferentes. É isso que você tem que colocar na sua cabeça de uma vez por todas. Então, se você vai treinar Muay Thai para estar competindo no MMA, priorize treinar em academias que preparam atletas para MMA. Que é diferente de academias de Muay Thai tradicional, que vai ter uma postura mais alta. Ou, às vezes, até na academia de Muay Thai tradicional, o seu treinador vai ter conhecimento para te preparar para um evento de MMA. Mas, pelo que eu percebo hoje, de uma forma geral, dos treinadores aí no Brasil inteiro, ainda se tem uma mente muito fechada quanto a isso. Geralmente, as pessoas fazem só o feijãozinho com arroz ali e deu. Não tem a vontade de adquirir mais conhecimento. Isso falando dos treinadores aí do Brasil. Tem muito que está sempre atrás, tá? Não estou generalizando. Se você é um treinador, você está atrás, você está buscando, parabéns. É isso aí. O negócio é não parar. Você tem que estar sempre correndo atrás de informação, de conseguir chegar. Sempre na frente, né? Sempre está um degrauzinho à frente do seu colega, do seu concorrente, da sua academia rival. Seja de lá o que for, você tem que estar buscando conhecimento. E isso vai trazer uma diferença grande para a sua equipe. Para você que tem uma equipe de competidores. diferentes, né? Quando você colocar um atleta seu para lutar no MMA, ele vai ter a noção de que no MMA, a guarda, a postura, a base, tudo é diferente. Agora, quando ele for lutar muay thai, ele tem que ter a noção de que a postura, a guarda, a base, o sistema de jogo do muay thai é totalmente diferente. Então, são duas coisas totalmente diferentes. O muay thai encaixa bem no MMA, só porque ele tem que ser um muay thai adaptado. Não pode ser um muay thai tradicional. Ele tem que ser adaptado para o MMA. Assim como qualquer outra modalidade esportiva de luta, tem que ser adaptada para encaixar no jogo do MMA. Como eu já mencionei o jiu-jitsu, como eu já mencionei o muay thai, karatê, qualquer outra modalidade, ela tem que ser adaptada para o MMA. E o MMA tem as suas regras, e essas regras fazem com que aquele jogo seja daquela forma, que aquela luta seja daquela forma. E não esqueça que aqui embaixo, você tem a possibilidade de bater um papo comigo. Você tem a aba de comentários aqui embaixo. E essa aba de comentários é muito importante. Ali você pode me sugerir um vídeo. Ah, professor, fala de suplemento tal, fala de tal treino, de dica disso. Muay thai é bom para isso, muay thai é bom para aquilo. Karatê e tal. O que você quiser. Qual for a sua dúvida. Se a sua dúvida for legal, eu trago um vídeo esclarecendo a sua dúvida aqui para todo mundo. E não precisa ter medo de perguntar. As dúvidas, às vezes que você acha que é uma dúvida boba, que é uma dúvida que não tem tanta relevância, para as outras pessoas pode ser uma dúvida grande. Então pergunta aqui, manda a sua dúvida, manda a sua sugestão de vídeo, que é um prazer estar gravando esses vídeos para vocês também. Não esqueça que agora você também pode se tornar um membro aqui do canal. Basta clicar aqui em seja membro, ver todos os planos que a gente tem ali. Vem ser um membro do canal, você me ajuda muito também. Até o nosso próximo vídeo. Na tela já estão passando duas opções de vídeos para você continuar assistindo o canal. Eu vou ficando por aqui. Saúde cá e eu fui.